E vamos então agora relembrar a chave terminada do concurso Chave de Ouro. Lembras-te do papel que ele nos deu? Um bilhete de chave de ouro. Confirmares seus números? Só aí umas 20 vezes. Isso quer dizer que estamos ricos? A minha vida e a tua vida vão mudar e muito. Isso quer dizer que acabou-se o apartamento minúsculo? Não há mais trabalho. Acabou-se o trabalho. Despece-me desta merda. A partir de agora, meu amigo, isto é o pico. Se este carro fosse gaja, era pambela. Olha lá, qual é a vossa cena de vossas doidões? É cabelinho, cabelé? É? Aqui a pinha nos mete só uma pança de táxi. Está sempre cheio. Está sempre à pinha. É, tem um tido que apanhamos um táxi. A tua ideia é ir a pôr-la lá até na esboa. É, tem um tido que a hora que eu paguei é que é um isso que há aquele bacano. Estão a hergar uma maçã que tem esse. Mas há muito papel. Há muito papel. Não, mas não, mas eu sou fã deste conílio. Tenho o seu kit de magia e tudo. Não é impressionante, eu estás a gostar disso. Está tão bom. Você acha mesmo que nós podemos estar? Tipo amaldiçoados, só pode. Em menos de 24 horas, viremos sendo atoplados. Fomos raptados. Acabámos na prisão. Eu não sei quanto a ti, mas este premio é um sábado à tarde normalíssimo. Brutal. Sorte. Não, não, não. Não podemos levantar o prémio. Má sorte. Estou tudo pra lhe. Para a maldição da equação desaparecer, alguém tem um erro. O que estás a ver? Não sei, são pessoas. Quantas? Não sabes, são três. Dormadas? Repete comigo. Sabes que é como me sonou. Ah! Ah! Ah!